A igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia A igreja será tão lindo, aleluia Somos a geração que nos dá sua voz e te adora Somos a geração do Arepa Ale A igreja será tão lindo, aleluia E já só brilhar é oi E já só brilhar é oi E já só brilhar é oi O encontro do doido a igreja será Tão lindo pra eu mudar E já que nosso lado da Reino será Tão lindo pra eu mudar Rei Jesus, Rei Jesus, para amar a obra em Deus. Rei Jesus, Rei Jesus, para amar a obra em Deus. Rei Jesus, Rei Jesus, para amar a obra em Deus. Eu nada terei, nem crente eu irei. Pois eu sei que Ele te faz. E um dia voltarás. No céu para nos buscar. Para sempre reinarás. Aleluia.